Tudo bem, Monroe, vai baixando. Cara, que buraco fundo. Você tá enxergando? Claramente, Juniper. Você vai chegar ao fundo num instante. Oi, irmão, fala sério. Essa parada tá muito, muito chata. Eu pensei que fosse uma missão mais interessante. Sei lá, eu pensei que ia estancar a maior pancadaria. Nem tudo na vida se resolve com socos e pontapés. Ué, se eu quisesse ficar de bob, eu ficava em casa. Ou então eu ia era pra escola. Não é nada não, Ray Ray. Essa é apenas uma sutil operação de resgate. Operação de resgate? Estamos roubando? Em última análise, Sam, na verdade não é bem roubar. Está mais para uma tentativa de... Por que você não disse logo? E eu sentado aqui igual um idiota... podendo participar de uma salta emocionante. Sua ronda criminosa vai ter que esperar. Acabo de chegar ao nosso alvo. Ah, a estupidez de certas criaturas mágicas não cansa de me surpreender. Roubar ovos de dragão. Não conseguem perceber os perigos? Bem, ninguém em perigo até agora. Esses pestinhas estão oficialmente aos cuidados da Te Shuanzee. Pega, ladrão! Pega! Ladrão? Ai, não! Foi você que roubou do ninho da mamãe dragão. Estou levando de volta. Não, não, não! Eles são meus, ouviu bem? Meus! E você não vai alugar algum com eles. Ah, Monroe, eu preciso sair daqui, tipo assim, ontem. Deixe isso comigo. Não passa dos 20 minutos. Aguenta aí! O quê? DUNE! Esse mundo é repleto de monstros Só a Ju é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo Só ela pode expulsá-los Pode detê-los Cai, sai, 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 sai Cai ou fora daqui Vai, 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 vai Ela vai conseguir Quando menos se espera aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal Ela tem que ter força A vida e aventuras de Juniper Lee Versão Brasileira DELARTE RIO Só ela vai resolver Episódio de hoje TEN SHUAN EU Aguente firme, Jun! Eu vou jogar um elemento exterminador de uma, tá? Não dá tempo, Monroe Ele vai virar espeto de churrasquinho de monstro Mas o que é que você vai fazer? Cair de paraquedas no quengo de um bichão Ray, Ray! Qual é a da parada, bicho feio? Juni, pensa rápido Vai despentear o cabelo Porque agora vai ser achato Monroe, porta nessa parada Vira lata Acorda, não aguenta mais Se for mais rápido, arrebenta Isso foi sinistro Foi uma completa e pura idiota Eu ajudei, mas ela estava enroladinha pra caraca É claro que ela estava toda enrolada Ela é o próprio carretel Ela é a T. Shuanzee Problema dela e não problema seu É, mas se eu não descesse lá Juni estava mais frita do que ovo Não Ela teve que salvar você Outra vez Você se arrisca demais E vive correndo bastante perigo, garoto Vai acabar matando a si mesmo Ou a mim Ou a Juniper Como eu posso ajudar ficando de braços cruzados sem fazer nada? Aprenda magia Estar o seu sangue E você vive numa casa com mais instrumentos mágicos do que o laboratório do mago Merlin Em vez de ficar brincando com poções perigosas e liberar os quintos dos infernos Abra qualquer um desses livros e aprenda alguma coisa que preste para a Juni Saco Esse mané só sabe falar isso Leia o livro Quer andar logo? Vamos nos atrasar E essa era a nossa Tátara, tátara, tátara avó Duque E ela foi ter Shuanzee A vovó disse que o chute rotativo dela Era o mais rápido de todos Que bom que eu completei a árvore da família a tempo A senhora Gonzales disse que não podíamos ir à excursão se não fizéssemos o dever de casa Ai, ai Nada como um dia de aula bem longe da escola Eu terminei meu dever de casa rapidinho ontem à noite Para poder ir nessa tal de excursão Sabia, queridinha? Eu não sabia que você era tão fã da torre do relógio da Baía das Orquídeas A excursão é lá? Caraca, conseguiram arrumar um negócio mais chato do que a escola Me merece Como pode não saber onde nós íamos? Está escrito no papel de permissão Papel de permissão? É o seguinte, Tampinha Todos os alunos que quiserem ir à excursão Podem trazer permissão assinada pelo responsável Ou guardião legal dando permissão para ir à excursão Se a senhora ligasse para minha mãe e ela ia... Precisa de uma permissão assinada pelo responsável ou guardião legal Está lendo alguma coisa sobre telefonemas, e-mails, pombos, correios? Eu tenho cara de burra, mocinho Jura que a senhora quer que eu responda? Pois é, enquanto toda a turma está lá fora neste mundão enorme Eu e você, rapazinho, vamos ficar por aqui Então, abre os olhos, bota a mão na massa, senão eu boto você numa roubada Eu estou de olho em você, hein, garotão? Esperem! Fiquem onde estão! Não! Corram! Não olhem para trás! Corram! O que que aconteceu? Oh, ainda na cama! Decidiu tirar um dia de folga, não é? Não, Monroe! Eu estava tendo um sonho muito, muito chato! Que magnífico! Mas se não se importa, está na hora de se preparar para a aula! Peraí, que aula? Como que aula? Oh, garoto! Você não vai escapar desta vez Não vai fugir correndo para a terra das balas Nem para o circo no céu E nem vai nas montanhas atrás daqueles demônios Agora, eu e você vamos ao parque Praticar feitiços estoteantes contra os elfos de lama Você está querendo que eu treine para bater em elfos? Gente! 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 Seguinte, não vamos sair sem mim outra vez Vamos caçar demônios outra vez? O velho Dennis quer dar umas pancadas nos demônios Peraí Dennis, quando vamos botar nessa cabeçorra mais dura que um coco Que é dever do Ray Ray lutar contra os monstros? O quê? Meu dever? Mas que papo é esse de dever? Desde quando isso é meu? Você diz todo dia essa parada Olha, isso é dever da June Quem é June? Que isso? Por que eu estou com o bracelete da June? Ô, moleque, é o seu bracelete A marca de T-Chuan-Z O quê? Eu sou T-Chuan-Z? Mas eu não posso ser T-Chuan-Z É a June T-Chuan-Z É, fala sério aí Quem é a June? June? June Perli Minha irmã Sua irmã É ela quem mantém o equilíbrio entre o mundo dos homens e o mundo da magia É... Se ele ficou doido, eu fico no lugar dele, não é? Fica calado E você? Não temos tempo para gracinhas neste momento Você tem outro dragão na Baía das Orquídeas para derrotar É sério, Monroe Se ele pirou de vez, talvez seja o jeito do universo nos dizer Que entramos na Era do Tênis É melhor a gente ligar pra vovó Ela vai saber o que tá rolando Sabe muito bem que ela está no quarto reino do circo interno E só volta na semana que vem Olha, tudo que eu quero nessa vida é bater nesse dragão E meter uns dentes de lagarto na goela dele Nós temos que achar a June Acreditem em mim Eu não sou o T-Chuan-Z Cara Eu sou o T-Chuan-Z Eu sou o T-Chuan-Z Ah, mulher Aí, ô bonitinho de longe Eu acho que tem um lugar especial pra você no Trenzinho da Morte Tchu-tchu Muito bom Um réptio inconsciente, cem mil dólares em danos estruturais Mais um dia de trabalho para Ray, Ray, Lee e T-Chuan-Z Muito bem, não se mexa Meu irmão, mais um pro seu álbum É, parece que o bonitão aqui vai ter que pegar mais uns criminosos, galera E aí Ah! Essa vai ficar show no seu álbum Fiz uma pra carteira Ah, e olha só a cara do panaca do Benetote Quando você mandou aquela encravada atômica Cara, ainda tô imprimindo as fotos Das pancadas que você deu naquele demônio da árvore O cretino vai pensar duas vezes Antes de tentar abrir um buraco no campo de mencionar outra vez Você arrebenta, maninho Eu devo dizer que trabalhou muito bem hoje Cê jura? Eu tô sendo um bom texuanze? Eu nunca na vida instruí um chimpanzé mais desobediente Mal educado, impaciente e brigão em todos os meus 700 anos neste planeta Você é completamente impossível E... Eu nunca vi um texuanze que aceitasse o fardo com mais entusiasmo e mais paixão Ou demonstrasse tanta bravura quanto... Você está sempre me surpreendendo Juni! 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 Puxa, que legal, eu fiquei preocupado com você, garota Eu pensei que eu nunca mais fosse te ver, eu... E... Foi mal, é que eu pensei... Eu pensei que eu fosse uma amiga minha Re-Rei, voltamos a essa história de uma delgitude Juni! O nome dela é Juni! Juni Berli! Ela é a protetora da humanidade Ela é a minha irmã mais velha e é a texuanze! E nós vamos trazê-la de volta Se liga aí, a última vez que eu vi a Juni Ela estava indo a uma excursão com aqueles amiguinhos dela Vamos começar por eles Sim, o que deseja? Oi, beleza, Dr. Ivan Eu gostaria de saber se a Jodie está em casa Jodie? Sua filha, Jodie! Meu jovem, me desculpe Minha única filha se chama Raquel Eu não tenho uma filha chamada Jodie Ofélia? Não, não conozco nenhuma Ofélia Todos sumiram Todos os amigos da Juni que foram à excursão sumiram E ninguém se lembra deles Só eu Peraí! Peraí, moleque! É um dragão do bem Sem perigo E por que tem essa malvuca? É, algum Neanderthal subterrâneo Roubou uns ovos de dragão Eles chocaram e saiu dragão pra tudo que é lado É cocô de dragão pra tudo que é lado Muitos dos grandões são inofensivos Mas muitos são iguais ao gordão de hoje Você tem lutado contra pelo menos Três dragões do mal por semana Um gordão? Gordão! Gordão! Você sabe quem é esse cara? Sim, conheço Cadê a Juniper Lee? Que foi? O que é isso? Eu não sei do que você está falando Não conheço nenhuma Juniper Lee Ah, conta outra, meu camarada Você tentou roubar os ovos de dragão A Juni detonou teu esconderijo E agora ela sumiu e tem dragão que não acaba mais aí Aí, nada pessoal Mas como um cara como eu ia botar as mãos em ovos de dragão Olha bem, amiguinho Eu lá tenho cara de mente criminosa do mal É, ele tem razão Tá, mas eu vou dar uma olhadinha Epa, não mexa aí Cara, essa aqui é a mochila do Roger O quê? Essas bolsas estavam no armário quando aluguei este lugar Ah, e essa daqui é da Joondie, é do Marcos E é da Ofelia Ah, e essa aqui é da Juni Não se mexe Essa é uma pedra de banir monstros e eu sei usar Quase Viu? Todos esses livros têm o nome dela E esse aqui é o Agasalho da Ginástica e... Minha árvore de família É, é ela É a Juniper Fala sério, moleque É verdade Cadê minha irmã? É o seguinte Eu tive que pegar os ovos de dragão de volta Eu ia vender para uns caras muito doidos Quando perdi Eles iam quebrar meus chifres Mas eu não quis fazer... Voltei a minha irmã! Foi um acidente A Juni tá aqui? Tá, lá embaixo Onde? Não é apenas a torre do relógio É um vórtice mágico temporal Eu usei o vórtice para voltar no tempo antes da Juni me achar e pegar os ovos Deu tudo certo Estava voltando no tempo Quando a sua irmã e os amigos dela chegaram Daí, esses bichos apareceram do nada Bichos? Sua besta verde São espectros temporais Os guardiães sinistros do fluxo temporal Qualquer tentativa de alterar o tempo os acorda E por que eles foram atrás da Juniper em vez de irem atrás de você? Foram atrás dela porque eu segurei a onda e... Saí de fininho na hora Daí os espectros roubaram o tempo Muselaram o vórtice com a Juniper e os moleques lá dentro Presos no tempo E o tempo foi reescrito sem a Juni e as crianças Foi como se nunca tivessem existido Como trazemos de volta? Se quebrarmos o cristal dimensional onde estão e tirarmos eles do vórtice Dá para libertá-los, mas... Não podemos Por quê? Qualquer tentativa de alterar o tempo vai soltar os espectros outra vez Não tem como prever o que acontece Nada demais Eu vou salvar a Juni Pode causar um rasgo no tempo Ou mandar a realidade para o Beleleu Ou no mínimo pode perder você Lamento por sua irmã, garoto Mas é perigoso demais Não vamos nos arriscar a perder você Ah, Rei Rei! Foi mal, Monroo Mas este mundo não está certo sem a Juni Rei Rei, o que foi que aconteceu? É uma longa história, Juni Aquele ladrão de ovos de uma figa do Fred tentou voltar no tempo Você ficou presa e eu virei em Te Chuanzei E agora nós temos que tirar todo mundo daqui Antes que os espectros nos congelem Rei Rei, para! Você sabe que você não é Te Chuanzei Mas, o que que é isso? Aí, todo mundo para as escadas Vem, 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 vem Vem, 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 vem E aí, vai mostrar a ele o que rola com quem mexe com o Shlee? Demorou! Pronto! Salvamos todos! Vocês são os últimos! Agora o Vox vai fechar! Está na hora de sair e dar o fora o mais rápido possível daqui! Estamos indo! Rápido! Rápido! Sabe, Rei Rei, eu sempre soube que era bom nisso É, para falar a verdade, eu estou bem maneiro aí! Yeah! Rei 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 Você está legal? Jolie! É, sou eu Você está bem? Você estava dormindo feito pedra Dormindo? Eu estava com você! A gente estava lutando num vórtice temporal Para salvar quatro turmas de alunos Antes que... Antes que eu... Rei Rei, parece que você sonhou Oh, é Eu acho que eu sonhei Anda, vamos para casa Mas o que pensa que está fazendo, Rei Rei? Imagino que esteja tentando invocar algum monstro Quer saber de uma coisa? Eu estou farto do seu uso impróprio da literatura É que eu... Eu queria aprender a invocar esse feitiço grave tóxico Eu pensei em ajudar a Jolie quando ela for Sei lá, entrar numa briga Bom, primeiro, não precisa de tanta coisa assim Não? Não, é bem mais simples Deixa que eu mostro Tá bem, baixinho Fique calminho aí Você vai trabalhar para mim, falou? Oh, oh E essa foi... Ah, o que foi? Fala Espera Ah, esta foi a pior semana em toda a minha vida Pupu Tchau 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 Tchau